Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai continuar falando de probabilidade estatística, tudo bem? Então, olha só, quando a gente fala de estatística e probabilidade, ou probabilidade e estatística, nós estamos nos referindo a falar dos principais conteúdos, tá? Porém, quando a gente fala também na estatística, a gente vai falar muito nos gráficos, tá? Nas tabelas, nos gráficos de setor, gráfico de linha, as tabelas, tá? As tabelas vertical e horizontal. Já na probabilidade, a gente trabalha muito conteúdo falando da média, moda, mediana, tá? As partes mais poderadas, tá? Então, vamos lá. Então, olha aí. Vejamos aqui uma questão. Uma questão de apoio. Tudo bem? Essa questão do Enem é de 2019. Então, observe aí. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana, em uma padaria. Então, dá pra gente observar aí, pessoal, que nesse gráfico, tá? Ele vai especificar o dia da semana e o número de pães vendidos. Então, podemos observar que no domingo, nós temos aí 250 pães. Na segunda, 208. Na terça, 215. Na quarta-feira, 251. Na quinta-feira, 187. Na sexta-feira, a mesma quantidade, 187. E no sábado, 186. Então, a gente pode ver que a tabela especificou o dia e a quantidade. Tudo bem? Então, olha aí. O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendido no dia da semana, em que tal quantidade foi mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi... Vamos observar aí, pessoal. Nós temos cinco alternativas, tá? Nós estamos falando aí do domingo, da segunda-feira, terça, quarta, né? Ou sábado. E aí? Olhando a tabela, nós temos cada dia uma parte vendida. Mas a questão, ela está pedindo. E qual dos dias, né? A média achou de cair? Então, observe aí que a questão, normalmente, ela parece um pouco difícil. Porém, o gráfico não traz nada de dificuldade. Se olharmos bem, fica fácil. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe aí como é simples. Primeiro, calculando a média, temos que... Lembra que nós temos aí, todos os dias da semana, cada dia, uma quantidade? Então, vamos somar todas aquelas quantidades. Pergunto, quantos dias na semana nós temos? Sete, não é isso? Então, nós vamos dividir por sete. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Temos aí, 250 mais 208, mais 215, mais 251, mais 187, mais 187, outra vez, e mais 186. São sete números ali em cima, ou seja, seriam os sete dias da semana. Então, vai ser dividido por sete. Somando aí, nós vamos ter... Somando aí, nós vamos ter... X é igual a 1.484, dividido por sete. X é igual a 212. O valor mais próximo de 212 encontrado vai estar na terça-feira de 215 pães. Podemos ver, tá, pessoal? Isso é uma parte que a gente pode ver lá na tabela. Tudo bem? Olha aí, ó. Era 212, certo? Qual é o mais próximo aí? 215. Então, aí, normalmente, vai cair numa terça-feira. Tudo bem? Então, se a gente observar, não fica tão difícil. É só a gente pegar a média. Somou, tá tranquilo. Então, vamos lá. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Vejamos aí uma segunda questão de apoio. Tá? A segunda questão do Enem de 2019. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôleibol masculina nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas, em metros. Então, olha aí. Antes de continuar lá e mostrar o gráfico. Sempre olhar, tá? As datas e a quantidade do que nós estamos se referindo. Aí, nesse caso, a gente vai se referir metros. Tudo bem? Dos jogadores. Nós temos que saber que o vôleibol tem uma grande quantidade. Ou seja, 12, né? Então, vamos lá. Vamos ver aí. Vimos aí todos os jogadores da época, né? E cada um com a sua altura. Tudo bem? Então, observe aí que, no caso, o Bruninho tem 1,90. Dante, 2,01. 2 metros e 1 centímetro. Giba, 1,92. O Leandro, 2,11. Lucas, 2,9. Murilo, 1,90. Ricardinho, 1,91. Rodrigão, 2,05. Serginho, 1,84. Sidão, 2,3. Tiago, 1,94. E o Alice, 1,98. Então, nesse caso aqui, nós falamos dos jogadores e suas alturas. Tudo bem? Então, continuando. Olha aí. Queremos a média das alturas em metro desses jogadores. É? Olha aí. Como é que a gente pode fazer nesse caso? Vamos ver quantos jogador tem. Colocando em ordem cada um deles. A gente vai ver. Se der um número em par, um exemplo. Exemplo aqui. O 5. Nós temos 5 dedos. Mediana é simples. A gente só procura saber. Quando é mediana, o central já sabe que é mediana. E se for par? É os dois, né? No caso, os dois do meio. Pega os dois números do meio, soma e divide por 2. E aí nós temos a mediana. Nesse caso, vamos dar uma olhada como ficou a resposta. Calculando a mediana das alturas, temos que colocar os dados em ordem e encontrar os elementos centrais. Olha aí. Todos eles em ordem, tá? Da altura mais baixo ao mais alto. Do jogador mais baixo ao jogador mais alto da seleção. Somando os termos centrais e dividimos por 2. Vamos somar os dois números do meio. Quanto jogador nós temos ali? Nós temos um bocado, né? Procuramos saber quais são os dois centrais. O que tem 1,94 e o outro 1,98. Tudo bem? Aquele traço ali no meio, pessoal, não é um sinal de subtração. Tudo bem? É só separando as alturas. Tá? Não confundam que aquele sinal é um sinal de subtração. Simplesmente separando a altura de um jogador e a altura do outro. E assim sucessivamente até o final. Tudo bem? Então, olha aí. Vamos pegar os dois centrais. Porque a quantidade de número deu par. Então, vamos lá. 1,94 mais 1,98. Dividido para 2. Porque foram dois números pegos. Somando os dois e dividindo por 2. É igual a 1,96. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Vamos aí, uma terceira questão de apoio. Enem 2016. Ao iniciar suas atividades, uma assessoria, desculpa, um assessorista, registra tanto o número de pessoas que entram, que entram, quanto o número de pessoas que saem de um elevador. em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais três pessoas, ao quinto andar do edifício. Então, olha bem. Quando ele diz o assessorista, ele vai sair do térreo junto com mais três pessoas. Então, aí começa a tentar desvendar quantas pessoas vai chegar até o quinto andar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha aí. Número de pessoas na tabela. Tem do térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto andar. Certo? Temos na segunda linha aí. Os que entram no elevador. Lembrando que no primeiro momento, lembra que ele disse, é a pessoa e mais três. Então, no térreo entra quatro. Tudo bem? A gente já tem que prestar atenção. Então, se no caso ali, entra quatro, não sai ninguém. Tudo bem? E assim vai sucessivamente. Prestando atenção à tabela, a gente vai entender como é simples e fácil de ver a questão. Então, olha só, pessoal. Vamos ver aqui a tabela. A tabela vai mostrar aqui para vocês o número de pessoas, tá? No térreo, no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, no quarto andar e no quinto andar. Tudo bem? Nesse caso, ele vai mostrar. Olha lá no início. O número de pessoas. Os que entram no elevador e os que saem do elevador. Lembrando que acima do gráfico ali, tá? Vocês vão perceber que o assessorista, ele entra, é ele e mais três pessoas, certo? Até o quinto andar. Então, vamos lá. Então, vejamos que no térreo entrou quatro pessoas, só que não sai ninguém. No primeiro andar, nós temos quatro, só que sai três. No segundo andar, entra um e sai um. No terceiro andar, entra dois e sai dois. Já no quarto andar, entra dois e não sai nenhum. No quinto andar, entra dois e sai seis. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida, tá? Do térreo ao quinto andar? Dois, dá a letra A, a letra E. Dois, três, quatro, cinco ou seis. E aí? Olhando bem, como vocês observariam uma questão simples dessa? Vai de dois a seis a resposta. Não pode olhar para o quinto andar, tudo bem? Então, quando a gente vê uma questão simples assim, a gente só tem que imaginar. Saber quem entrou e quem estava saindo e entrando. Aí ver quem estava ficando. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Vamos fazer ela passo a passo para vocês entenderem. Observem bem. Poderia simplesmente fazer ela rápido, mas não. Esse tipo de cálculo, esse tipo de situação, ele é bem frequente e pode pegar qualquer aluno numa pegadinha. Tudo bem? Então, vejamos. Eu vou botar ela passo a passo. vejamos o número de pessoas em cada andar. Primeiramente, no térreo, nós tínhamos quantas pessoas? Quatro, certo? Então, tudo bem. Já no primeiro andar, nós tínhamos quatro mais quatro. Esse primeiro quatro lembra que é lá do térreo. Então, quatro mais quatro menos três. Então, quatro mais quatro, oito menos três, cinco. Olha aí. No segundo andar, nós tínhamos quantas pessoas? Tinha cinco, não é isso? Já no segundo andar, subiu mais um, mas a recompensação desceu um. Então, cinco mais um, seis, menos um, cinco. Vamos para o terceiro andar. Olha a quantidade final. Ele é quem vai para o início no terceiro andar. No terceiro andar, nós tínhamos cinco, porque foi o que sobrou no segundo. Então, eu tenho cinco. Entra dois e sai dois. Fica quanto? Cinco. No quarto andar, eu cheguei no quarto andar com cinco. O elevador chega com cinco pessoas. Entra mais duas e não sai nenhuma. Então, nós temos aí um total de sete pessoas dentro do elevador. Já no quinto andar, fica melhor. Nós temos aí sete. Porém, tenho sete, entra dois e desce seis. Então, vai sair seis do elevador. Então, sete mais dois, nove menos seis, três. A moda da quantidade de pessoas desse andar aí é o número cinco. Por que que é o número cinco? Observa na resposta aí. O cinco está repetido quantas vezes? Só na parte final, depois da igualdade. Três vezes. O cinco está repetido o três vezes, o sete e o três no final. Tudo bem? Por isso que o cinco é a moda. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Vejamos aí uma questão de apoio, ou seja, a quarta questão, a questão do Enem de 2021. um técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 metro para, no mínimo, 1,99 metros. Para tanto, dentre os quinze jogadores que fazem parte da sua equipe, substituirá os quatro mais baixos de estaturas de 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,2 metros, ou seja, 2,2 metros. Os outros três jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os três jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de três novos jogadores que ainda contratará? Então, olha aí, quando a gente vê nesse caso, ele tem alguns jogadores de baixa estatura, né? 1,80 é baixo para o basquete. vejamos. Olha aí, se a média atual é de 1,93, então sabemos que a soma das 15 alturas é igual a 1,93 vezes 15, que é igual a 28,95 metros. subtraindo as quatro alturas dos jogadores que foram substituídos e acrescentando a altura do outro jogador, temos que olha aí, 28,95 mais 2,2 centímetros, que vai ser a altura do outro, 0,2 menos 1,78 menos 1,82 menos 1,84 menos 1,86 que é igual a 23,67. Além disso, serão contratados outros três jogadores com alturas X, Y e Z. e queremos que a média de altura seja 1,99. Então, temos que observe aí, 23,67 mais X mais Y mais Z dividido para 15, que é igual a 1,99. Ou seja, a gente já sabe ali, certo? Então, vamos pegar esse 15 e multiplicar pelo 1,99, que é o que eu estou fazendo embaixo. Vamos eliminar aqui a parte de cima. Ficando 23,67 mais X mais Y mais Z que é igual a 1,99 vezes 15. Repetindo os primeiros, 23,67 mais X mais Y mais Z é igual a 29,85. Olha lá! tudo que não tem letra são aqueles números, passa para o segundo membro. X mais Y mais Z é igual a 29,85 menos 23,67. Subtraindo ali, nós vamos ficar as três letras, X mais Y mais Z igual a 6,18. Para encontrar a média da altura desses três jogadores, basta dividir por três. Ou seja, sabemos que são as três letras. 6,18 dividido por três é igual a 2,6. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra E. Pessoal, quando a gente trabalha com três jogadores e a gente não sabe, assim a gente usa as três letras. E quando for dividir, ele vai ser dividir por três, ou seja, as três letras normais. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula e outras, acesse as nossas plataformas. e até a próxima aula. Tchau.